O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando mais uma vez para vocês e com muitas informações. O programa da Tamiris é um programa de variedades, mas o programa da Tamiris sempre vai muito para a área da saúde. Isso que eu acho legal. Acho que Deus até colocou isso mesmo na minha vida porque eu sou muito curiosa na área da saúde e eu gosto de entrevistar os profissionais da saúde. É uma forma também que eu tenho de apresentar os profissionais da saúde e também a gente vai tirando todas as dúvidas. A gente é muito curioso também nessa parte. E hoje eu estou no hospital Uopecã, Hospital do Câncer Noroeste do Paraná, em Moarama, porque nós chegamos em muitos outros países, também estados. Então eu estou na cidade de Moarama, no Paraná. Nós temos o Hospital do Câncer por aqui. Agora nós temos mais uma unidade na cidade de Medianeira, no Paraná, e a primeira unidade de Cascavel. Mas hoje eu vim no hospital Uopecã para conversar com o cardiologista, Dr. Matheus Ribeiro Canamura. Ele veio de Londrina e eu estarei apresentando para vocês no dia de hoje. Na sequência, eu estive na Casa da Paz conversando com Silvia Ribeiro Martins, vice-presidente da Casa da Paz. Vamos lá conhecer um pouquinho e ver também as necessidades da Casa da Paz, que é uma casa que tem 106 crianças estudando e fazendo curso. Gente, é um espetáculo, é muito lindo. Eu admiro muito a Silvia Ribeiro Martins pelo trabalho que ela faz. É emocionante, é encantador. Ela é aposentada, ela podia estar descansando, bem tranquila mesmo, mas não, ela tem essa tarefa que não é fácil. Eu admiro muito. Bom, eu vou para os comerciais e eu volto já já com o Dr. Matheus. Vamos saber um pouquinho dele a um jovem médico. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conhecer um pouquinho da vida desse profissional médico que está formado mais ou menos há cinco anos e que está trabalhando no hospital Uopecã da cidade de Umarama. Dr. Matheus Ribeiro Canamura. Tudo bem com o senhor? Muito prazer, Tamires. Tudo excelente. Graças a Deus. Prazer. Espero que você se sinta muito bem na nossa cidade e principalmente, é claro, no hospital Uopecã. Muito obrigado. Já estou me sentindo em casa. Já? Você foi me acostumando com todo mundo aqui. A cidade é muito acolhedora, né? É a capital da amizade, então é fácil de se... É fácil, né? De se acostumar com a cidade, né? Verdade. Você está aqui há quantos dias? Eu estou aqui aproximadamente umas três semanas, mais ou menos. Já conhecia mais ou menos a cidade, já estou trabalhando, né? Estamos atendendo o ambulatório de SUS, convênio, pacientes particulares também, atendendo pacientes internados, né? Enfim, todos os pacientes que precisam aqui de atendimento cardiológico na Uopecã, né? Que bom! Você veio de Londrina. Vim de Londrina. Você é londrinense, então? Na verdade, eu nasci em Goiôerê, acredita? É mesmo? Eu nasci em Goiôerê e fiquei 24 horas só lá. Meu pai, daí já tivemos alta do hospital, foi só pra nascer e já voltaram pra Londrina. Então, eu nasci em Goiôerê, mas sou de Londrina, né? Morei a vida inteira em Londrina, praticamente. Aí, cursei em medicina na Sesumar, lá em Maringá. Uma boa universidade. É, e já voltei, fiz residência de clínica médica, depois cardiologia, né? Em Arapongas, e daí finalizei minha formação. Arapongas, sempre que a gente fala de Arapongas, a gente lembra, assim, que muitas pessoas com problemas cardiológicos iam pra cidade de Arapongas ou pra cidade de Cascavel, coisa parecida. Era isso, mais ou menos? Isso. Era um hospital que ele tinha um enfoque inicialmente mais oncológico, também igual ao Uopecã, e acabou virando um hospital cardiológico, praticamente. Então, assim, eu fiz residência lá, né? Peguei um costume muito grande de ver pacientes cardiológicos, depois fiz residência de cardiologia propriamente dita, né? E nós vimos muitos casos, né? Então, tô muito acostumado a ver pacientes que precisam de caraterismo cardíaco de urgência, paciente infartado. Com a residência foi tensa. Foi corrida. Foi corrida. E atendia principalmente pacientes SUS, né? Na verdade, quase 100% era paciente SUS. Então, tinha uma demanda infinita, praticamente. Atendíamos muitos pacientes, né? Mas é lógico, isso aí é muito importante, né? Quanto mais pacientes você atende, mais você aprende também com os atendimentos, né? Então, graças a Deus, a formação foi muito boa. Que bom, né, gente? E eu fico feliz em saber que na nossa cidade de Marama está chegando mais um cardiologista e principalmente aqui no Hospital Uopecã para fazer parte do quadro, né? Isso. Dos doutores aqui. Então, você já está atendendo? Já, já estou atendendo. Já tem bastante pacientes? Já, ainda por enquanto o convênio particular está vindo devagarzinho, mas SUS já tem um monte, já tem bastante paciente que precisa, né? SUS, sim, sim. Muitas pessoas precisam, né? Muitas pessoas, isso. Além de atendimento cardiológico, tem principalmente pacientes de atendimento de risco cirúrgico, né? Verdade. Tem muita cirurgia aqui oncológica, ortopédica, urológica, que precisam do risco cardiovascular antes de operar, né? Que é sempre necessário. Verdade. Sempre necessário. Você é filho de oriental? Eu sou misturado, né? Metade japonês com português. Meu pai decinei de japonês e minha mãe decinei de português. Olha que interessante. Então, vira uma mistura. Eu já ia falar que podia ser um japonês com italiano, porque dá uma mistura muito bonita. Dá um bom resultado também. Mas, é um belo médico. Pô, agradeço. Doutor, agora, por que que você escolheu a cardiologia? Podia escolher tantas outras profissões? Essa pergunta é boa. Primeiro que, assim, antes de querer medicina, eu tinha muito interesse em física. Quase fiz física. É sério? Por muito pouco. E acabou que eu mudei de ideia, assim, e fui mais pro lado da medicina. Então, eu sempre gostei muito de área exata. E o nosso coração é igual um motor de carro. Ele é muito exato. Não existe muito axômetro ou subjetividade na cardiologia. Ou é ou não é. É tudo calculado. É muito certinho. E a cardiologia dessas áreas todas da medicina, ela talvez seja a área mais exata de todas as nossas áreas. Tem outras áreas que também são assim, mas a cardiologia é muito assim. Então, por exemplo, você está tratando um paciente que está hipertenso, com a frequência cardíaca aumentada, coração disparado. Você dá uma medicação, você já espera o resultado X ali, sabe? Você já tem alguma coisa a esperar. E tem áreas que é muito assim, vamos ver o que vai acontecer e tal. Cardiologia não. É muito certinho. E isso sempre me atraiu na cardiologia. Além disso, meu pai também, ele teve... Eu estava fazendo residência de clínica médica, que é um pré-requisito para você fazer cardiologia, né? Clínica médica, uma residência, né? E meu pai teve um infarto. E isso mexeu comigo. E eu achei assim, que fazia muita diferença o diagnóstico rápido do infarto, né? Ele sobreviveu, graças a Deus, fez um cateterismo. Lá ficou tudo certo, hoje está perfeito, muito bem, sabe? Não ficou com sequela, nada. Graças a Deus. Mas isso aí mostrou para mim a importância de você conseguir fazer um tratamento efetivo, um diagnóstico rápido, né? A diferença de um profissional capacitado na cardiologia. E me atraiu ainda mais. Eu achei desafiador. Você ter pouco tempo para decidir, para interpretar um exame, mostrar que realmente o paciente está infartando, decidir que o paciente precisa de um cateterismo de urgência. Então, isso aí me atraiu demais na cardiologia. Depois que eu vi esse quadro do meu pai, eu falei, ah, não, preciso fazer cardiologia, preciso trazer esse benefício para outras pessoas. Me especializar, me especializar, me capacitar para isso, né? Então, isso sempre me trouxe interesse. Daí eu fiz residência de cardiologia e, graças a Deus, estamos aí. Tem mais alguém médico na família ou não? Temos, temos, temos. Mas nenhum na área da cardiologia, né? Eu tenho um tio que é ginecologista, um outro tio que é pediatra, uma tia que é oftalmologista, uma tia que é fisiatra, né? Tem bastante gente ali, né? Bastante gente. Mas cardiologia, acho que ninguém se interessou, só eu mesmo. Verdade. Doutor, já que nós estávamos falando até do seu pai, né? Que infartou, é claro que quando uma pessoa tem problemas de infarto, alguma coisa assim, o tempo é vida, né? Então, quanto mais rápido você socorrer a pessoa, é lógico que você consegue fazer alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Agora, vamos falar, até eu estava comentando com ele, nós estávamos conversando em off, mas eu achei muito interessante a explicação do doutor Matheus, a respeito de dor de cabeça, caminhada, pessoal que faz academia, pessoal que, vamos imaginar, o doutor Matheus, ele só tem tempo de dormir no máximo cinco horas, mas no domingo o doutor Matheus vai dormir oito horas, né? Graças a Deus, vai dormir bem. Por que que da dor de cabeça a gente dorme um pouco mais? Daí, não tem muito a ver com a parte cardiológica, né? Nada. Um pouco mais a ver com a parte tanto neurológica, né? Nem sempre a dor de cabeça tem a ver com a parte... Isso, isso. Nem sempre tem a ver com isso. Uma coisa que acontece muito é que, assim, também é questão posicional da pessoa na hora de dormir. Então, grande parte das dores de cabeça, quando você acaba de acordar, é geralmente estar numa postura não muito correta e quanto mais tempo você vai dormindo, às vezes, com aquele tempo que não está sendo o teu tempo costumeiro, um pouco a mais, às vezes a pessoa até começa a ter pesadelos, né? Ter sonhos ruins ali. Poxa, passei do ponto, dormi demais, tive um pesadelo terrível e tal. Então, isso aí é normal. Daí a pessoa vai ver, já acorda torta também. Então, isso contribui demais. Uma postura errada tanto da cervical, né? Quanto da coluna, a pessoa, às vezes, acorda já com dor de coluna, uma dor na cervical. Então, muitas vezes contribui nesse sentido, assim. E agora, por quê? Eu vou fazer perguntas aqui, que às vezes até acontece comigo, então eu vou tirando dúvidas. Já aproveita isso. É, não, é verdade. A caminhada, a pessoa que costuma fazer uma caminhada e começar a dar dor de cabeça, é normal isso ou não? Olha, isso pode acontecer. Algumas são vários fatores diferentes que podem acontecer. Uma coisa é a falta de condicionamento físico, né? Nós temos uma elevação da pressão arterial, nossa pressão vai subir, até de maneira fisiológica. É até esperado que a pressão suba durante o exercício físico. Por motivo do esforço, lógico. Isso. O nosso coração, ele vai bombear mais sangue, porque o músculo está precisando de mais energia, de mais sangue, para ele poder funcionar e contrair mais. Então, a pessoa está precisando de mais energia. O coração, obviamente, vai mandar esse sangue oxigenado numa frequência mais acelerada, né? Uma demanda maior. Isso aí vai subir a pressão do paciente. Vai subir a pressão naturalmente do paciente. E às vezes você não está acostumado com essa pressão que vai subir. Te assusta. Te assusta. Até, por exemplo, eu estava comentando com ela, o Zen Bolt, se for medir a pressão arterial dele logo depois que ele corre 100 metros, vai estar elevado. Ele é hipertenso? Não. Na verdade, ele precisou subir essa pressão arterial para poder ter força suficiente para praticar o exercício físico que ele estava realizando. Então, assim, nós temos que ter essa consciência. E outro ponto também diferente, lógico, é o paciente que já é hipertenso e que ele vai praticar uma atividade física e a pressão dele sobe de maneira muito exacerbada. Isso pode acontecer também. Além do fato, igual eu comentei, do preparo físico, essa parte muscular, do despreparo, né? Condicionamento físico, que também pode gerar dor de cabeça também, né? Lembrando que a dor de cabeça, da pressão alta vai ser aquela dor na nuca que a gente vai esperar. Nem sempre vai aparecer, tá? Mas nem sempre vai aparecer. Mas é verdade. Tem que cuidar muito com isso, né? Doutor, a tua relação com o paciente, como que é? Olha, eu costumo ser muito, assim, objetivo com o paciente, sim, direto. Sempre falando a verdade. Sempre falando a verdade, porque a gente não pode esconder e minimizar um problema cardiológico, que é geralmente uma doença rápida. Tanto a parte, assim, por exemplo, de alguma complicação, de uma descompensação cardíaca, quanto a parte até do benefício do paciente melhorar, é tudo rápido. O paciente melhora rápido e pode piorar rápido. Então, ele tem que estar muito bem ciente. A gente tem que ser muito sincero nessa relação. E outra coisa é a questão da empatia, né? Que a gente sempre tem que trabalhar. Se você não conseguir se conectar muito bem com o paciente, como se ele fosse um colega, um amigo, né? Muitas vezes ele vai deixar de te trazer informações e não vai aderir muito bem ao tratamento. Começar a esconder informações do médico. Não vai seguir as orientações. Mas se ele não te enxergar com confiança, com empatia, não tiver aquela conexão, às vezes não vai respeitar algum comentário que você vai fazer para ele parar de beber, para parar de fumar. Às vezes você fala, poxa, que médico chato, né? Então, a gente tem que ter uma relação boa com o paciente. Ao mesmo tempo, você tem que mostrar que você tem autoridade ali, né? E você tem a competência porque você estudou muito, trabalhou muito e você está falando que tem que tomar um remédio tal, uma orientação de exercício, de alimentação tal, porque você estudou. Então, você não pode ser aquela coisa, ai, vamos decidir juntos, né? Então, a gente tem que mostrar que a gente realmente tem aquele conhecimento que pode ajudá-lo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa conexão, essa amizade, a gente tem que realmente trazer e ditar realmente o que a gente precisa que o paciente faça. Tanto de medicação, quanto muitas vezes a mudança de hábitos de vida, né? Que precisa, precisa dos dois, né? Tanto a medicação, quanto, às vezes, parar de fumar, óbvio, né? Parar de fumar, pelo amor de Deus, é uma coisa que precisa acontecer, né? Que nem deveria ter começado. Nem deveria ter começado. Atividade física são coisas, lógico, que precisam estar alinhadas, né? Então, para que o paciente, ele siga bem isso aí, você tem que ter uma relação muito boa com ele, né? Muito próxima. Verdade. Qual que é mais fácil você atender? Um homem ou uma mulher? Mulher. A mulher é mais obediente? Mulher é mais obediente, procura mais, mesmo não precisando. E o homem precisa mais e procura menos o médico. Aquele negócio, o marido fala, você tem uma mania de médico, mulher? Pelo amor de Deus, para que procurar tanto médico? Mas, daí com tudo isso, se diz que morrem mais homens do que mulheres. Isso, isso. Porque as mulheres procuram mais os médicos, o atendimento, né? Qualquer coisa de anormal, ela já procura. Já vai procurar. Não só procurar, mas ela é obediente em relação às orientações. Tudo. Porque ela sabe que vai trazer benefício para ela. Sim. E ela é obediente, ela é regrada, né? O homem, lógico, a gente não pode colocar como uma regra, né? Mas, assim, o homem, eu costumo preferir que ele vá acompanhado da sua esposa. No caso, quem não tem esposa vai com a mãe, sabe? É, eu acho muito importante. Só porque depois pega no pé, né? É, vai pegar no pé, vai pegar no pé. Faz risco, o doutor falou. A gente não confia muito, assim, quando o homem vai lá, né? Às vezes até... Sozinho. É, a gente dá alguma orientação para ele, né? Olha, tem que parar de beber, parar de fumar. O senhor está bebendo muito, está bebendo muita pinga. Daí, ele dá aquela risadinha, assim, tipo, não vou fazer nada que você está falando, sabe? Então, assim, realmente é muito mais fácil de lidar com as mulheres. Mas, nos últimos anos, por exemplo, antigamente falava que a mulher deveria fazer um check-up cardiológico anual, né? A partir dos 45 e o homem a partir dos 40. Hoje já está igual. A partir dos 40 anos é indicado que a mulher também faça o check-up anual cardíaco, né? Aumentou o... Lógico que não está igual dos homens ainda, mas se aproximou o número de infarto em mulheres também. Muito, assim, questão de estresse, né? Essa questão da carga horária que a mulher ocupou melhor, né? O espaço dela no mercado de trabalho também trouxe mais estresse também, né? Então, tem seus... Os seus ônus também, né? Tem os seus ônus também. Então, trouxe um pouco mais de estresse. Com estresse, às vezes, aumentou a incidência de tabagismo, de vícios, né? De má alimentação por conta do trabalho. Então, acabou atrapalhando um pouquinho. Mas, ainda assim, pelo fato de a mulher ser mais regrada, mais cuidadosa com a sua saúde, ainda assim é muito melhor atender o público feminino que o masculino, sabe? Então, diz que a mulher lutou muito e luta ainda pela sua independência, né? Ela... Vamos falar assim que as mulheres estão com cegueiro, né? Mas, também, junto com tudo isso, veio problemas sérios de saúde e também de vícios. Isso. Mulheres que fumam mais, mulheres que se reúnem com as amigas pra uma rodada de cerveja, né? Pra uma noitada, coisa assim. Geralmente, até depois de um trabalho árduo, né? Isso. Trabalho o dia todo. E daí vão pra noitada e, às vezes, o coração também, ele reclama, né? Acaba sofrendo, né? Isso. Porque nós temos que cuidar muito. O senhor falou que, no mínimo, uma vez por ano, então, deve procurar o seu médico cardiologista. Isso, sim. Isso tanto para o homem quanto para a mulher? Isso. Ou é diferente? Sim. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Isso que eu tô falando é até de pessoas do público normal, que não tem doença cardíaca. Eu tô falando de maneira geral, até. Sim, sim. Isso, para quem, logicamente, já tem um problema cardíaco, né? Já infartou, é até mais precoce esse retorno do médico. Mas eu tô comentando apenas do público, assim, que, teoricamente, não tem nenhuma doença. Porque, por exemplo, lembrando do infarto, que é a doença cardíaca mais perigosa, né? Que mais gera óbitos, né? Complicações. O infarto, muitas vezes, ele vem do nada. E a pessoa nunca fala, mas eu não tinha nada. E ele é terrível, porque ele é muito agudo. Muitas vezes, ele não dá avisos para a pessoa. Algumas vezes, ele fala, ah, já estava sentindo uma dor no peito estranha, já estava me sentindo mal. Mas, é muito comum você ver paciente que fala, nunca senti nada. De repente, veio aquela dor no peito que correu para o braço e fui parar lá no hospital. É muito comum. E exames de check-up, eles conseguem rastrear precocemente, né? Assim como outros exames de rastreio em outras áreas. E conseguem, às vezes, descobrir anteriormente que o paciente tem um problema cardíaco. Então, por isso a importância dessa prevenção, né? Que é o exame anual, né? Exatamente. Eu vou para o comercial e eu volto já, já. Continuando, botendo esse papo gostoso e contraído com o Dr. Matheus. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar aqui no bate-papo, então, com o Dr. Matheus Eu estava conversando até com o Dr. Matheus Que com o Covid É o que a gente ouve falar Não sei se é verdade O Dr. Matheus vai responder para a gente Que com o Covid Com a passagem do Covid Essa pandemia Muitas pessoas passaram a ter problemas sérios Coração É verdade, Dr.? É verdade, é verdade Muitas vezes O Covid Ele gerou um problema Igual você falou Crônico Que ficou com a pessoa Continuou com a pessoa E na maioria das vezes Na verdade Eram alterações passageiras Passageiras Sim Citando os problemas No caso da miocardite Miocardite é uma inflamação do coração Do músculo do coração Oriundo do Covid Que o Covid Era uma doença que inflamava Não apenas os pulmões Mas inflamava o corpo inteiro Muitas vezes Verdade Inflamava o corpo inteiro E no caso Ele inflamando o músculo do coração Deixava esse músculo Inchado Enfraquecido Sabe? E esse músculo Inchado Ele vai contrair com menos força Certo? Sim, entendi E ele contraindo com menos força A pessoa ficava Se sentindo mais cansada Com mais falta de ar E pensava que era pulmão Fazia um raio-x do pulmão E a via estava limpo Daí ao investigar o coração Tinha esse quadro De miocardite Pós-Covid Daí o tratamento Que se faz Que se fez Na época de crise Principalmente Foi tratamento Padrão de miocardite Que é o mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca Que é o coração fraco Mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca E os pacientes Muitas vezes A maioria das vezes Revertia esse quadro Sabe? Mas tem indicação De continuar com o medicamento Continuar com o tratamento Né? E outra coisa Que aconteceu muito Tamires Com o Covid Foi quadro de infarto Porque o Covid Ele fazia muita embolia Muita formação de trombose De coágulos Dava embolia pulmonar Dava trombose E muitas vezes Esses êmbolos Esses coágulos Na verdade Quando dá uma trombose Esse coágulo Ele vai migrar Daí ele chama êmbolo Muda de trombo Para êmbolo o nome Faz a embolia Tanto a embolia pulmonar O TEP É a embolia pulmonar Que dá Às vezes Uma morte bem rápida Nas pessoas Quanto esse êmbolo Também ia Para as artérias do coração Para as coronárias E gerava um infarto Então ao invés De ter aquela plaquinha De gordura Daquele paciente Hipertenso Diabético As muitas vezes Era um coágulo Então por causa do covid Às vezes tinha um infarto Por embolia Por trombo Daí formava um coágulo Ali que gerava um infarto Então também tinha casos assim No caso do covid Até não era tanto embolia Era mais trombo mesmo Formava coágulo Dentro das artérias do coração Sabe? É interessante isso Doutor Falando de coração Tudo É claro que Com o passar dos anos O nosso corpo Tudo Tanto quanto a nossa pele Nossos órgãos Eles vão envelhecendo Também É lógico Né? E O coração Ele fica mais fraquinho Conforme nós vamos envelhecendo? Sim, normal Mesmo fazendo exercício físico Tudo Ele Vai também? Ah, faz parte Do envelhecimento também Né? Nós não Daí em relação a isso Nós podemos retardar ao máximo Né? Podemos retardar ao máximo Mas Né? Ele não vai ser Diferente dos outros órgãos Né? É igual Músculo É Rim Todos os outros órgãos Eles Também vão ter Esse problema Que é normal Do envelhecimento Mas é lógico Que a gente consegue Ao máximo retardar E lidar com os problemas Que vem com o envelhecimento Né? Então por exemplo As nossas artérias Também Elas ficam mais duras Com a idade Mais calcificadas Rígidas Elas vão ficar rígidas E muitas vezes Vai subir a pressão A gente vai iniciar medicamentos Pra pressão Mas é normal Que a pressão Seja mais alta Até nós toleramos Um pouco mais Por exemplo O paciente muito idoso Ao invés de a gente Querer aquela meta De 12 por 8 De pressão 120 por 80 A gente tolera Até 14 por 9 140 por 90 A gente tolera Porque é esperado Que vá subir Essa pressão mesmo Nós não podemos Querer Ou ter uma esperança De uma coisa Que não vai acontecer Porque faz parte Do envelhecimento Natural mesmo Do ser humano Então é lógico Que é normal O envelhecimento Deixar o coração Um pouco mais fraco Mas a gente sempre Vai combater Esse envelhecimento Mesmo sendo natural A gente vai fazer o máximo Pra que a pessoa Tenha qualidade de vida O máximo De expectativa de vida Verdade A minha mãe tem 83 anos Daí ela tá com a dorzinha No peito Ela fala assim Meu coração tá doendo hoje Coração dói assim Uma coisa normal Que não tenha problemas Que é o audiológico Não O coração não dói Não, não Não é normal Não é normal Mas acha que tá doendo Mas talvez não pode ser Pode não ser o coração Né Pode ser que não Não seja o coração Né Então assim O coração Ele vai ter uma dor Muitas vezes específica Né Por exemplo Dor de infarto Aquela dor Retroexternal Atrás do osso Do externo Aqui do osso externo Aquela dor Forte Dor do lado Do peito Do lado esquerdo Precordial Que a gente chama Correndo pro braço Correndo pra mandíbula Pra cervical Pras costas Daí Então Daí é uma dor Muito típica De infarto Daí é uma dor típica Certo É uma dor É uma dor que vai piorar Com exercício É uma dor que Ela vai melhorar Quando você fica quietinho Em repouso Certo Então é uma dor Muito típica Mas existem dores Que não são típicas Principalmente em mulheres Em diabéticos E idosos São dores atípicas Por exemplo De infarto Ou de angina No caso Que a gente chama de A pessoa que tem Uma dor crônica Mais de dois meses A mesma dor Que não piora Que o mesmo padrão De dor no peito Que é do coração mesmo Daí no caso A gente que tem plaquinha No coração Mas muito antiga E não mudou nada Tá sendo bem medicado A gente chama de Angina estável Porque o quadro Angina é dor no peito Quadro estável O quadro está estável Quando a pessoa tem Essa alteração Não chega a ser infarto Mas está piorando a dor Mudou o tipo de dor Em menos de dois meses Já é uma dor diferente Está piorando A pessoa está começando A sentir mais Mais cansada Uma dor Mais prolongada Não está melhorando Quando fica parada Está começando A ficar um pouco pior A gente já chama De angina instável Ou seja Aquela plaquinha Está ficando instável Está crescendo Está tendo alterações Naquela placa A plaquinha de gordura Nas artérias do coração E o infarto Provavelmente dito É quando já fecha Mesmo aquela artéria Do coração E a pessoa sente Uma dor Muito grande Muitas vezes Fala que é A pior Uma das piores Dores da vida Uma dor terrível E daí procura Serviço de urgência Mas é bom Sempre lembrar Tamires Que o idoso Diabético E as mulheres Podem ter dores diferentes Eu ia te perguntar isso Às vezes dor No estômago Às vezes fala Poxa, o médico Estava com dor no estômago Fui lá para o hospital E o médico Pediu exames de sangue Para ver se ele não Estava infartando Realmente Tem exames de sangue Que mostram Que a pessoa Esteve infartando É mesmo Dá para fazer um exame De sangue então Para saber Como que está Isso E muitas vezes A mulher O idoso Está com uma dor No estômago E está sendo infarto Outras vezes Está com falta de ar Não está nem com dor Está com falta de ar Vai ver Está infartando Daquele paciente Que chega lá no médico Faz os seus exames Você sabia Que você já infartou Pois é Pois é Então nós temos Que ficar muito atentos Nem sempre O diagnóstico de infarto É fácil Tem vezes que o paciente Ele só falta Falar Doutor Estou infartando Às vezes ele O paciente Fala para você Já sabe Aquela dor É muito clássica Mas muitas vezes Não é assim Muitas vezes A pessoa Não vai ter Essa mesma queixa Às vezes Vai sentir Só uma adormência No braço Vai ver Está infartando Então é muito importante Que na dor Dá dúvida Da dor no peito Do infarto Faça exames Dê atenção Para essas dores Tem que dar atenção Mas será que é ansiedade? Pode ser Mas vamos excluir O infarto primeiro? Vamos ter certeza Que não é infarto? Exatamente Não custa Vamos lá Vamos ter certeza Vamos fazer os exames Beleza Tranquilo O coração está tranquilo Perfeito Daí vamos investigar Se é ansiedade Ou se é uma outra doença Vamos excluir Vamos ter certeza Que não é aquilo Que pode te matar Então a gente tem que ter Muito cuidado Em relação a isso Avanços na cardiologia Doutor Você é um médico Bem jovem O que você pode falar Para a gente Dos avanços? Porque a tecnologia Avançou praticamente Em todas as áreas Na área da cardiologia O que nós temos De novidade? Olha, nós temos Muitas novidades boas Em cardiologia Tanto tratamento Com medicamentos Com comprimidos Medicamentos via oral Mais novos Tratamentos Também intervencionistas Na hemodinâmica Através tanto De colocação do stent Que é a langioplastia O stent Que ele vai abrir A artéria do coração De uma maneira Não invasiva Que não precisa fazer cirurgia Sabia que às vezes A gente pode até Trocar a válvula Do paciente agora Que antigamente Era com cirurgia aberta Abrindo o peito Pela hemodinâmica Olha Ele faz um acesso Na punção Só pega uma Entre aspas Um vasozinho assim Vai lá Acessa E ao invés de Fazer a cirurgia aberta Faz um procedimento rápido Que vai durar Talvez Menos de uma hora Às vezes troca A válvula do paciente Válvula órtica Às vezes a mitral São próteses Que se colocam Então são avanços Incríveis Também da parte De medicamentos Antigamente O paciente Que tinha um coração Com uma contratilidade diminuída Um coração mais fraco Muitas vezes Esse paciente Não tinha medicamentos Que melhorassem Tanto a qualidade de vida dele Ou a sobrevida dele Hoje em dia Nós temos medicamentos Que às vezes o paciente Chega ali A função do coração A contratilidade Muito diminuída A função do coração Contrátil muito baixa Que antigamente Eles iriam colocar Esse paciente Na fila de transplante E já iam O médico já ia falar Para a família Que não ia ter mais jeito Que ia viver pouco tempo No máximo um ano Hoje em dia não Hoje em dia nós temos pacientes Assim que vivem muitos anos Tudo com medicamento adequado Com medicamentos bons Bem modernizado Bem modernizado Bem modernizado Existem outros exames Igual angiotomografia De coronárias Que é um exame Igual do cateterismo Que vai mostrar A anatomia do coração Tanto por dentro Mas principalmente Como que está a anatomia Dos vasos do coração Das coronárias Se tem alguma artéria entupida Se tem alguma placa de gordura Ele consegue dar Uma noção muito boa Logicamente que o padrão ouro Ainda é o cateterismo cardíaco Que joga o contraste Que você consegue ver certinho Se os vasos tem plaquinha de gordura Está entupido É indispensável Mas angiotomografia de coronária É uma excelente opção Para aquela pessoa Igual a sua mãe Que tem uma dúvida Tem uma dorzinha no peito Eu não sei o que é Mas ela não está passando mal Para ir no hospital Não chega tanto Você fala Poxa, acho que a minha mãe Poderia ir em uma clínica Ou em um laboratório Fazer um exame Só para fazer um check-up E eu já pego de volta Não precisa internar Porque ela tem essa dor Faz 10 anos Às vezes vai lá Faz essa angiotomografia de coronária Exame muito rápido 20 minutinhos ali Já vai embora Depois busca o laudo E já consegue ver a anatomia Da artéria do coração Já vê como é que está por dentro E já tem uma noção muito boa Não é tão preciso O cateterismo cardíaco Mas para aquela pessoa Que igual a sua mãe Que só quer tirar uma dúvida Ou tem um fator de risco O tecedor faz muito tempo Que não é um quadro de urgência Pode lançar Pode e deve lançar A mão por exemplo De exames como esse Verdade Da angiotomografia Outros exames magníficos Que já tem faz um bom tempo Mas que não deixam de ser Muito úteis Igual ecocardiograma Que é aquele ultrassom do coração Vai haver a força do coração Se o coração está relaxando ou não Vai haver a função das válvulas Se as válvulas cardíacas Estão funcionando bem Muito importante Muito importante Ainda mais no Brasil Que tem muita pessoa Que tem problema de sopro De válvula cardíaca Alterações assim Teste da esteira O teste ergométrico Importantíssimo Ele também é um rastreio Importante para infarto O mapa Que vai verificar A pressão arterial A variação da pressão arterial O Holter Que vai verificar Arritmia em 24 horas Se a pessoa tem arritmia ou não Muitas vezes Aquela pessoa Que tem aquela arritmia Intermitente Que não aparece o tempo inteiro Ela fala Poxa Meu coração é acelerado Doutor Aí ela vai no cardiologista O elétron está normal Poxa Mas estranho Eu estava pegando aqui o meu pulso E a minha frequência estava alta Estava mais de 100 Batimentos por minuto Cheguei aqui no médico Está 60 Que estranho Toda vez que eu vou no doutor Está normal Daí às vezes Esse aparelho Holter Ele vai ficar verificando A arritmia da pessoa Durante 24 horas E vai flagrar Aquela arritmia Que dura pouco tempo Que não vai pegar No consultório do médico Então nós temos um arsenal De exames E de tratamentos Que hoje em dia O paciente cardiopata Ele está muito bem assistido Se tiver uma equipe De cardiologia Um cardiologista Competente Atencioso E também exames A disposição Tratamento A disposição Um bom relacionamento Com o paciente O paciente Está muito bem assistido Sem dúvidas Aqui no hospital Pecan Para a gente encerrar O hospital Que está bem equipado Tudo certinho Graças a Deus Para atender Todas as pessoas Que precisarem Sim Estamos sim O hospital Que é o Pecan Além da área Da cardiologia De todos os exames Que eu já comentei Com você Então o cateterismo Aqui funciona muito bem A hemodinâmica Tudo Nós temos também A cirurgia cardíaca Nós temos uma equipe De cirurgia cardíaca Também E é uma equipe Excepcional Também Então nós temos Toda uma equipe Para assistir os pacientes Não apenas os pacientes Consultórios Que nós atendemos Consultório aqui no Opecan Depois vamos deixar certinho Os contatos Mas os consultórios Mas atendemos também Pacientes internados E o Opecan Tem um lado muito bom O Opecan Tem uma equipe De infectologia De controle de infecção hospitalar Que atua muito bem Então a taxa de infecção hospitalar Aqui é muito bem controlada Sabe? Então aqui é um hospital Que o paciente Não tem aquele medo De vir aqui E falar Poxa, eu vou lá no Opecan E vou ter infecção hospitalar Não Aqui é muito bem É muito bem organizado Em relação a isso Não apenas isso Mas várias outras coisas É um hospital muito organizado Então Esse Esse capricho Esse cuidado Que o hospital tem De uma forma geral Com tudo Faz com que o paciente Sinta muito confortável Aqui no Opecan Então o paciente Que precisa ser atendido Internado Ou atendido no consultório Ele fica muito tranquilo Porque ele sabe Que ele vai ser atendido No local de muita qualidade Verdade Então Para a gente encerrar Deixe todos os contatos Necessários E se tiver algum Se tiver um Instagram Uma coisa Para deixar aí também Para o pessoal Saber um pouquinho Do Dr. Matheus Fique à vontade Tá certo Você pode nos seguir Na página de Instagram Vai estar o meu nome lá Matheus Sem H Matheus Ribeiro Canamura Lá a gente coloca Conteúdos A cada Dois dias A cada dia Conteúdos Sobre cardiologia Tirando dúvidas Dos pacientes Dos seguidores Falando sobre dicas Tanto de medicamentos Quanto de exercícios Explicando Por que de algum medicamento Por que de outro É muito interessante Também vamos deixar Também O contato Do hospital Você pode ligar Através do OPC Mesmo o telefone Do hospital E procurar Uma Buscar uma consulta Conosco Aqui na cardiologia Apesar de ser um hospital Nós temos consultórios Aqui Atendemos Normalmente Regularmente Nos consultórios Dentro do OPC Mesmo Aqui no quarto andar Ótimo Muito obrigada Prazer é todo meu Tamires Que Jesus te abençoe Seja bem-vindo Amém Muito obrigado A disposição sempre Gostei muito de conhecer Prazer é nosso E eu vou ficando por aqui Com o Dr. Mateus Deixando um beijo Um abraço Grande pra vocês A qualquer momento Eu volto Com mais novidades Que eu adoro as novidades Até mais gente Tchau, tchau Abram a poupança Poupança Poupa e poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Pro Cicred E concorra 2 milhões e meio Em prêmios Em dinheiro Já de volta do comercial Agora vamos conversar Com a Silvia Ribeiro Martins Tudo bem, minha amiga? Olá, Tamires Tudo bem? Graças a Deus Um prazer estar aqui Novamente com você Cláudio está bem? A sogra está bem? Está bem Está bem Ele está viajando E ela lá Crochetando Gente, que idade ela tem mesmo? Quase 91 Gente, com esta idade Ela faz crochê Que é uma maravilha Muitos tapetes Muitas novidades Tem algo pra mim lá Que qualquer hora Eu vou buscar E vou mostrar pra vocês Viu? Acho que é um tapete Eu precisava ter trazido Não lembrei Estou devendo Silvia, vamos falar um pouquinho Da Casa da Paz Que está muito bonita Aqui tem muitas crianças Vamos falar Quantas crianças hoje A Casa da Paz Está comportando E eu fiquei sabendo Que talvez Estão aí em estudos Que a Casa da Paz A Silvia Venha participar também Da ponta de estoque Que acontece agora neste mês É sim Pela primeira vez Que nós estamos pleiteando Planejando Eu acredito que vai dar certo De nós estarmos Participando pela primeira vez Da ponta de estoque E nós temos muito estoque Pra levar pra lá Muita novidade Muita coisa bonita E super barato O que seria? Que produtos você pensa em levar Para a ponta de estoque? Basicamente roupa feminina Ou talvez um pouco infantil Mas basicamente roupa feminina Ótimo Tomara que dê certo Beijão Anitta Anitta é a secretária executiva Lá da Sil É uma pessoa que eu quero muitíssimo bem E que tem o maior respeito Ah, ela é ótima É com ela mesmo Que eu estou tratando Verdade Silvia Quantas crianças hoje A Casa da Paz comporta? Nós estamos com 106 crianças 106 crianças participando ativamente Tem até um pouquinho mais de matrícula Mas nós estamos com 106 participando Elas estão brincando Estão estudando Aqui tem de tudo um pouco Então vocês vão ver assim Muitos ruídos de crianças É muito gostoso Estamos fazendo a nossa matéria Durante o recreio das crianças também Só que eles ficam mais na parte de baixo É, agora nós pedimos para eles ficarem mais lá Porque senão o barulho Você não ia conseguir gravar Porque aqui tem gente que toca bateria Tem muitos que estão desenhando Pintando E assim por diante Silvia Fala um pouquinho da Casa da Paz Quais foram as conquistas Que na verdade sempre falo Que a Silvia vai muito em busca De recurso Do que precisa a Casa da Paz Para que possa atender Os anseios de cento e poucas crianças É, a despesa não é pequena Dá para imaginar Tem toda a manutenção do prédio Que agora o prédio é maior A despesa também é maior A equipe precisou aumentar Então tudo aumentou E com isso a gente tem que ir atrás De recursos Então nós temos o Nota Paraná Inclusive amanhã vamos ter uma reunião geral Aqui com a coordenadora do Paraná Temos os direcionamentos do Imposto de Renda Que eu falei várias vezes no seu programa Então nós temos vários bens adquiridos Com esses recursos do Imposto de Renda O parquinho, refresqueira, geladeira Bebedouros, vários Então tudo isso com Imposto de Renda Temos algumas doações de pessoas físicas e jurídicas E os editais, os editais, os chamamentos públicos Temos participação da Prefeitura e do Estado também E consegue atender as necessidades das crianças Silvia, ou ainda não é suficiente? Olha, falta nós não temos Mas sempre correndo atrás Agora mesmo no dia 17 de setembro Tem o Iaxoba lá do Aceu Nós estaremos lá novamente Trabalhando, vendendo E aí nós temos uma participação Eles nos oferecem uma parte dos recursos Obtidos com a venda dos Iaxoba Mas sabe que também não é difícil para vender o Iaxoba deles? É uma delícia É uma delícia Já várias pessoas perguntaram Nós vendendo a feijoada esses dias atrás E as pessoas já perguntando do Iaxoba Vende sim, vende bem Isso é importante porque as pessoas estão sempre atentas A tudo que você faz na Casa da Paz E é gostoso porque as pessoas já tem por costume de estar colaborando, não é verdade? É, porque é um produto já tradicional, de qualidade, que as pessoas gostam Então é fácil, como é que eu diria? A pessoa até procura Não é uma coisa que você tem que, vamos dizer, empurrar A pessoa vem procurar Como vê Porque sabe que é bom É bom O Iaxoba, o bolo, a feijoada As pessoas vêm procurar O bolo também é um bolo de Santo Antônio E quem compra também já está torcendo que encontre medalhinho Então, quer casar de qualquer jeito Quer partir para o lado sério E quais são mais as novidades O que estará acontecendo dentro de poucos dias Vamos torcer aí que você consiga ir para a Casa da Paz Para a Ponta do Estoque Para que você leve um pouco da sua mercadoria que você tem Que você juntou nesse tempo também E que, às vezes, não está servindo aqui Mas estará servindo para muitas pessoas Muitas pessoas, com certeza Nós temos um estoque imenso no nosso bazar É muita coisa mesmo As pessoas sempre colaboraram, né? Sempre Nos descobriram, graças a Deus A gente tem a credibilidade das pessoas E não passa um único dia sem chegar a doações Hoje já vieram duas doações grandes aqui Fora as pessoas que já aprenderam o caminho E vão direto para lá Verdade Hoje, a Casa da Paz O que ela está precisando assim Que você acha que é urgente E que se faz necessário Olha, uma coisa Que é constante Que é diário E não tem nem como você estar armazenando É o lanche das crianças É o lanche das crianças Porque é todo dia Cedo e à tarde E eles parecem uns gafanhotinhos E é uma coisa que a maior parte dos produtos usados São perecíveis Então você não pode armazenar Fazer uma grande campanha E falar Não, eu estou livre para três meses Para seis meses É quase que semanal Você não consegue ter um estoque nem mensal Porque é constante A despesa E sempre a gente quer oferecer um produto de qualidade E novidades para eles E com a segurança alimentar Nós não oferecemos Nós evitamos Não é que não oferecemos Nós evitamos Produtos artificiais Sucos artificiais Refrigerante O mais natural possível O mais natural possível Nós fornecemos suco natural É um chá Eles adoram Estão acostumados Mesmo no todinho É o leite com achocolatado Então a gente até recebe mensalmente Das Aelion Um pouco de achocolatado Mas não dá para meio mês Então esse é um produto Que sempre está faltando E quando as pessoas fazem a campanha Às vezes passa despercebido isso A gente recebe uma cesta básica É ótimo Porque nós temos muitas famílias carentes Mas aí nós destinamos para as famílias Não é para o nosso uso aqui O nosso uso aqui é lanche É o café da manhã e o café da tarde Então quer dizer que certos alimentos Uma cesta Você direciona para aquela família carente Exatamente Direciono para as famílias Principalmente para as famílias Das nossas crianças Mas às vezes vem até pessoas de fora Do nosso usuário Aqui da Casa da Paz E aí a gente fornece Então todo alimento que vem É muito bem-vindo Não se perde um grão Só que aí a gente está sempre correndo atrás Do lanchinho para as crianças Então as empresas Mercados aí que puderam colaborar Então com produtos Para fazer o lanche das crianças É fazer um pão Uma torta salgada Um bolo Coisa assim Frutas, né? Ai frutas também Que não pode faltar Sempre falo que fruta Verduras e legumes Nunca pode faltar Na alimentação de ninguém De ninguém Mas especialmente Eles adoram Eles aprenderam com as frutas também Da mesma maneira Que eles aprenderam o leite Ah, se um dia não tiver leite Ah, não tem É raro acontecer Mas às vezes Eles acostumaram com o que é bom E saudável Verdade Aqui você faz bastante chá Você faz o café também ou não? Café, café não Isso aí é uma briga pessoal minha Porque eu não tomo café Então, aqui quem vem contar Tomar café não tem Tem suco de laranja Tem chá Tem água É verdade Sem café Nem com leite Você não toma café, Silvia? Nem bala Se for de café eu não quero Por isso que eu te ofereci bala Um dia no estúdio E você não quis bala de café Ah, não Agora eu descobri Café não Desde pequenininha Acho que tinha uns 4, 5 anos Quando eu parei de tomar café Para nunca mais Invejável É bom isso, não é? Eu não consigo ficar sem o café Eu tomo café E sou cafezeira Silvia, algo mais que você queira deixar Para o nosso público A respeito da Casa da Paz Administração Como é que estão As pessoas que estão colaborando Com a Casa da Paz Voluntários ou coisa parecida? É, nós temos alguns colaboradores Assim, fixos, né? Mensais Tanto com uma colaboração em dinheiro Como alguns bens mesmo, né? Tem um, por exemplo Uma loja de... Não é loja que eu falo? De produtos de alimentos Então ele traz uma peça de presunto Uma peça de queijo Ajuda muito, né? Então nós temos algumas pessoas Que colaboram, assim, firme com a gente Mas é que é bastante criança, né? E a gente está com aquele plano lá do... Marias da Paz Aquela expansão para a culinária Então aquele macarrão Eu acho que alguma vez Eu até falei do macarrão caseiro, né? Aí teve uma paradinha aí Porque teve a virada do ano Logo depois o bolo Depois a feijoada Mas nós retomamos Toda quarta-feira depois A partir das três horas já tem Toda quarta-feira À tarde Bom Essa matéria está indo para o ar Na sexta-feira Então quer dizer que na quarta-feira Da semana que vem Eles podem vir buscar macarrão? Podem Podem entrar em contato Podem vir buscar na quinta de manhã, né? Porque eles fazem no período da tarde Começa às treze Treze e pouquinho Então quinze horas já tem Se alguém quiser pegar ali Fresquinho mesmo Mas na quinta de manhã ainda está bom E depois disso nós temos também Só que daí já é congelado, né? Mas no dia Até quinta-feira ali É bem fresquinho mesmo Feito na hora Vamos deixar o contato Já que você falou do macarrão Ah, sim Com certeza É 999-76-0543 Esse é o WhatsApp da Casa da Paz E 998-027102 Que é o meu Então pode pedir a qualquer momento Reservar, né? Deixar no jeito A gente já faz às vezes até uma quantidade maior Dependendo da procura Que bonito, né? Que bacana Sempre fazendo algo diferente Para arrecadar fundos Para manutenção da Casa da Paz Para manter essas 106 crianças Que estão aí Há tão pouco tempo Ela tinha 70, 80 crianças Mas vieram Sempre vêm Duas hoje Duas amanhã E quando vê E vai continuar vindo Ou você parou agora Nas 106? Não É assim No período da manhã É mais tranquilo Então a gente aceita matrículas ainda Apesar de já ter passado a nossa meta Que é de 100 Mas no período da manhã A gente ainda consegue A tarde é mais complicadinho Porque a turma está bem grande Mas dependendo do caso Às vezes tem um irmãozinho que vem de manhã Você não vai pegar o da tarde? Acaba tendo que pegar, né? Mas a tarde já está bem cheio Agora de manhã ainda tem vaga Algo mais que você queira deixar Para o pessoal de casa? Então Aí já oferecemos O nosso produto De toda quarta-feira Com as Marias da Paz E convidando a todos Para vir aqui conhecer Conhecer nosso trabalho Conhecer nosso espaço Brevemente a gente vai já ter Começando aí a nova construção ao lado Então Está todo mundo convidado para estar aqui Essa é a próxima etapa Que Deus abençoe a sua vida Bom trabalho E que Deus Te dê muita energia Né? Disposição Saúde, claro Para continuar aí Nessa caminhada É, com certeza, né? Com fé em Deus E saúde A gente vai em frente É verdade Muito obrigada Que Deus abençoe Amém A todos nós Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Pro Sicred E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Pessoal, hoje nós vamos fazer O nosso creme suíço É, um pouco diferente Então, vai 1 litro de leite Tá? Não liga ainda 2 gemas Ok? Separe as claras 1 caixinha de leite condensado 2 colheres bem cheias De amido de milho Para a guarnição Para a guarnição Nós vamos usar Abacaxi Só que eu vou usar Abacaxi enlatado Porque Eu tenho muito medo Da acidez do in natura Tem que cozinhar No açúcar E tudo mais Daí demora Então, eu estarei usando Abacaxi Em lata Em conserva, né? E para jogar Em cima dos abacaxis Guarnição Vamos colocar Umas nozes Eu vou colocar Aqui no meu leite O meu amido de milho Ok? Vou colocar Duas gemas E vou colocar Meu leite condensado Não está ligado ainda Ok? Agora nós vamos ligar Eu não vou colocar Baunilha Vocês podem colocar Umas gotinhas De baunilha Então Ah, vai o creme de leite Aqui também Ok? Depois quando o creme Estiver prontinho Para aveludar Do nosso creme Eu vou colocar Creme de leite Então Eu coloquei O leite Na panela E já coloquei Todos os ingredientes Coloquei o amido Coloquei as gemas Coloquei o leite condensado E daí Liguei o fogo E mexer Sem parar Até engrossar Agora ele já está grossinho Já posso desligar Porque ele já ficou Mais ou menos Uns oito minutinhos Aqui cozinhando Agora eu deixo ele esfriar um pouco Já coloco O meu creme de leite Já dá até para colocar Já vou colocar Eu vou colocar Esse creme Que daí Nós vamos Para os comerciais E na volta Eu já estarei Com ele No refratário E vamos Colocar O nosso abacaxi E as nossas nozes Ok? Então está aí Bom O nosso creme Já está firme Por isso Que quando você Coloca tudo Na panela Você tem que começar A mexer Até o fim Para não ficar Com grumos Empelotar Mesmo Né? E E assim Ele não empelota Eu deixo ele Até uns Oito ou dez minutinhos Cozinhando em fogo baixo Ok? Daí você Desliga Coloca no seu Refratário E espera Ele dar uma esfriadinha Para pôr o abacaxi Primeira vez Que eu faço assim Porque primeiro Eu fazia separado As gemas Como eu mostrei Para vocês O amido Tinha um pouquinho De leite separado Também Para você dissolver O amido Com a gema Para ficar Tudo bonitinho Quando começa a ferver O leite Você coloca Mas você sabe Que assim Você corre Menos risco De empelotar O seu creme Vale a pena Viu? Passa tudo Coloca tudo Na panela Enquanto o leite Está frio Depois você liga E vai mexendo Até o fim Já baixei o fogo Agora vou deixar Ele cozinhar Agora eu posso Mexer de vez em quando Porque já ele Não empelota mais Ele pode grudar No fundo Por motivo Do leite condensado Então vamos esperar Quando ele estiver Desligado Eu já me fiz Então eu vou colocar O meu creme Ok? Bom gente Agora eu vou Vamos para os comerciais Na volta Eu já estarei Praticamente pronta Com a minha culinária De hoje Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A 2 milhões e meio Em prêmios Em dinheiro Bom Agora vamos finalizar Eu deixei esfriar Um pouquinho o creme Eu não fiz o creme Muito firme Se você quiser bem firme Você coloca mais amido Eu gosto assim Agora nós vamos colocar Essas rodelas De abacaxi E elas são bem pesadinhas Então você pode cortar Ela em pedacinho Mas eu quero Ela assim Pesadinha Você coloca Dessa forma Opa Olha que bonito que fica Tá show né E eu Como eu sou Apaixonada por nozes Vou colocar umas nozes Aqui Amo nozes Eu acho que é tudo de bola Colocar um aqui no meio Aqui está A nossa dica de hoje Pra vocês Meu creme suíço Com abacaxi e nozes É uma delícia Bom O creme ainda está quente E eu gosto bem geladinho Então Hoje eu não vou experimentar Aí está mais uma dica Do programa da Tamires Pra vocês E lembrando Nós estamos lá No Youtube Lá no meu canal Programa da Tamires Tudo que acontece No programa da Tamires Todas as minhas culinárias Todas as minhas entrevistas Tudo que a gente faz Tudo está lá no Youtube Para você apreciar Ok Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscrevam-se E eu ficarei Muito agradecida Então Aí está A dica de hoje Tchau 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 Tchau